Sexta-feira chegou meus amores e nada como fazer uma sobremesa pra você arrasar nesse final de semana. Por isso que hoje eu vou ensinar a fazer três opções. Não leva leite condensado e nem açúcar, gente. Ou seja, você pode comer sem culpa. E a perguntinha de hoje é o seguinte, você costuma comer sobremesa depois do almoço? Bom, a gente aqui em casa sempre faz, né mozão? Eu acho que é a melhor sobremesa pra depois do almoço é o pudim. Ai gente, que delícia! Então coloca aí embaixo qual é a sua sobremesa se você tem costume de comer, tá ok? Mas antes de começar, não pode esquecer do que? De se inscrever no canal, deixar aquele joinha e compartilhar nas redes sociais com todos os seus amigos. Então sem mais delongas, bora começar! Pra começar essa receitinha, gente, é tão simples, mas tão simples, que você vai precisar apenas do liquidificador. Vamos acrescentar aqui 150 ml de água. Um saquinho, gente, de suco de sua preferência. No caso aqui, é de morango, tá? Vou usar três sabores diferentes. Uma caixinha de creme de leite. E duas xícaras e meia de leite em pó. E agora você vai fazer o seguinte, você vai colocar para bater um pouquinho, para, dá uma mexidinha, tá? Pra ajudar o liquidificador a bater, ok? Bora lá? Prontinho, pessoal. Olha só como que ficou a textura. Dá um pouquinho de trabalho bater, tá, gente? Vocês vão pegando, batendo aos pouquinhos e mexendo. Pra ajudar o seu liquidificador. Mas dá super mega certo. Gente, olha só que sobremesa tão simples e fácil de fazer. Ou seja, mozão... Não, 20 minutinhos na geladeira tá pronta, pode fazer. Exatamente, 20 minutinhos na geladeira só pra dar aquela geladinha. Você já pode servir os seus convidados, tá bom? Eu vou levar isso daqui já lá na geladeira e vou preparar os outros sabores, que é a mesma coisa, tá ok? Então bora lá. Tchau, tchau. E receita pronta, meus amores. Mas antes de experimentar, vamos para os beijinhos super mega especiais. Que hoje vão para a Tereza, que fez a nossa receitinha. A Michele e também a Cláudia. Beijo, minhas lindonas. Faça a mesma coisa você também. Faz alguma receitinha. Tira aquela foto bonita com você aparecendo. E me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou se preferir, é só me enviar por esse nome que está aparecendo aqui embaixo. Gente, eu vou ficando por aqui. Faço na casa de vocês, como a Tatá sempre garante. É sucesso garantido, tá bom? Beijinho pra vocês. Amo vocês. E até a próxima. Nossa, quanto vocês, né mozão? Muito demais. Ou seja, vocês é tudo pra mim, gente. Tchau. Até a próxima. Ficando aqui, é claro. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto